Hoje você vai conhecer duas iniciativas sustentáveis de uma das maiores indústrias de café aqui do Espírito Santo. Uma delas é a transformação dos resíduos que fazem parte do processamento do café em material orgânico. Através da captação do rio, milhares de litros de água passam por essas tubulações diariamente. Após o armazenamento nos tanques, ela é submetida a um processo de purificação. A gente utiliza uma das tecnologias mais modernas do mundo para tratamento de água, que é o tratamento por membranas. As duas tecnologias se chamam ultrafiltração e osmose reversa. E essas tecnologias têm uma particularidade que elas produzem uma água muito segura, de qualidade muito grande. Então, basicamente, a água passa por microporos, microfuros, onde a sujeira fica retida na parte externa dessas membranas. Nessa torneira aqui, olha, a água já sai limpinha. Isso porque esse é um dos pontos de coleta de água potável. Nessa estrutura aqui, cerca de 960 mil litros de água passam em um único dia. Ao final de um mês, são 28,8 milhões de água tratada e produzida para o abastecimento da fábrica. O alto teor de pureza da água só é possível graças às tecnologias implementadas. O principal motivo foi a segurança e a qualidade que essas tecnologias produzem. E também pelo potencial que a gente ganha quando a gente pensa em consumo consciente. Pensando em reuso de água, a tecnologia de osmose é muito difundida para reuso de água. Então, esses foram os principais motivos por conta desses benefícios. O tratamento de água é realizado dentro de uma das maiores indústrias de café do Espírito Santo, a Real Café. Estamos no centro de operações do Grupo Tristão. O primeiro negócio começa com a Tristão Trade, que é compra e venda de café verde. O nosso segundo é a indústria, que é a Real Café. E a Cafuso, que faz o café Cafuso e o Reserva, que é o café de gôndola de supermercado. A Real Café hoje é uma indústria de solúvel, de café solúvel. A gente trabalha com a grande parte da produção para exportação, mas a gente também trabalha aqui no mercado interno com alguns clientes. A empresa, que nasceu bem pequena, atualmente é responsável por comercializar quatro marcas de café. A gente tem o principal, que é o café solúvel, que é exportado, que representa 80% do nosso volume. Depois vem o café torrado e moído, com a marca Cafuso. E depois vem o Real Café Reserva, que é uma linha de cafés especiais. E no solúvel, além da exportação a granel, basicamente a granel hoje, a gente tem as marcas próprias de solúvel que a gente faz para o Brasil. Por exemplo, a marca do pão de açúcar, a gente faz o café solúvel e pão de açúcar, como outros clientes. O tema sustentabilidade está atrelado às operações desde o surgimento da empresa, em 1935, na cidade de Afonso Cláudio. De lá para cá, novas estratégias de consumo consciente têm sido implementadas. A gente não consegue pensar no futuro sem pensar em sustentabilidade, ele está inerente ao nosso negócio. Então a nossa estratégia do consumo consciente, ele navega de inventário de emissão de carbono até a nossa gestão de resíduos, sólidos e líquidos. Então a gente tem diversos indicadores envolvidos nesses processos e que geram muito resultado para a gente. Por falar em resíduos orgânicos, todos os gerados na indústria são enviados para uma usina de compostagem. É em Viana que fica esse complexo que cuida de todo o processamento da matéria orgânica. São cerca de 170 toneladas de compostos orgânicos que chegam aqui todos os meses e são transformados em adubo. O material, quando ele chega aqui na usina, ele fica temporariamente estocado no pátio que a gente tem aqui de estocagem temporária. Após isso, o material é retirado pela reta escavadeira e é disposto no pátio de compostagem em si, onde a máquina fica trabalhando. Nós temos a receita que, para o composto ser gerado, passado pelo encapé, que o material precisa de três materiais, que é o lodo, a palha e a sinva. A primeira camada para ser feito o composto é o do lodo, a segunda camada é a da palha e a terceira camada é a da sinva. Esse processo, a máquina fica por 24 horas durante seis dias, que é o período que ela leva para percorrer todo o percurso da compostagem, revolvendo esse material, que também é o tempo necessário para a atuação dos micro-organismos, que vão fazer a decomposição desse material e, em si, vai gerar o composto para ser distribuído. A matéria orgânica tem destino certo. Da usina de compostagem, elas vão para os produtores rurais da região. No primeiro semestre desse ano, nós destinamos aqui para a usina de compostagem cerca de mil toneladas de materiais orgânicos. O cuidado na geração e transformação de resíduos rendeu à empresa algumas certificações nacionais e internacionais. A gente trabalha para entrar em qualquer mercado, eu tenho que ter pelo menos quatro certificações, que é a ISO, a FSC, essas duas têm um cunho aí de qualidade, segurança alimentar, e você tem as que têm mais ligação com a questão religiosa, né? Então, o kosher, que é para a comunidade judaica, e o halal, que é para a comunidade muçulmana. Então, com essas quatro, eu entro em qualquer mercado. Com o pilar de sustentabilidade bem estabelecido, a indústria consegue agregar ainda mais valor ao produto fabricado. Quando você produz uma água de qualidade muito superior, você diminui o risco do seu processo. Então, você já está impactando dessa maneira. Então, a qualidade do nosso café, ela vai ser muito melhor por conta dessa qualidade da água. Então, isso é uma redução de impacto. Então, você reduz o impacto ambiental porque você consome menos da cadeia de fornecimento. Também tem a questão do potencial de reuso de água, né? Hoje, a gente tem um reuso de aproximadamente 28% de reuso de água na planta industrial. Com novas metas de impacto social e ambiental, o futuro garante ser promissor. Espero que ainda esse ano a gente lance a nova sede da Ascamave, que é da Associação de Catadores aqui de Viana, que a gente também vai conseguir destinar para um destino que não seja o aterro sanitário. Tudo que é reciclável, né? Então, eu acho que aí a gente consegue trazer muita simbologia para o que é sustentabilidade para a gente.